Música O deputado Fernando Krelen foi reconduzido ao cargo de presidente da Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul. O deputado Neody Sareta também foi reeleito como vice-presidente. A reunião de instalação do colegiado foi realizada na tarde desta terça-feira, dia 2 de março. Parte dos deputados participou de forma virtual. A comissão tem, entre outras atribuições, elaborar leis e fiscalizar ações relacionadas a programas de integração econômica, social e cultural com os estados brasileiros e outros países, principalmente da América Latina, com prioridade para o Mercosul. Já reeleito, o presidente falou da intenção de trocar experiências com países vizinhos sobre ações voltadas ao combate à pandemia de Covid-19. Nós temos que entender também como os países relacionados aí no Mercosul, os países do Mercosul, têm combatido essa pandemia para que a gente possa pegar ideias, pegar as nossas ações em conjunto e a gente possa realmente, aqui nos países do Mercosul, nós termos uma visão diferente do mundo. Infelizmente, hoje, a pandemia, a crise sanitária mundial tomou conta de todo mundo e que nós possamos aí ser exemplos. Logicamente, depende de cada país, depende de cada gestor, seja ele federal, estadual ou os gestores municipais, mas nós temos que fazer uma junção de forças, realmente, para que possamos fazer e valorizarmos cada vez mais os países do Mercosul. Além disso, o relacionamento do Estado de Santa Catarina, principalmente no aumento da economia, na melhoria da economia do nosso Estado, através desse relacionamento com os países que fazem limite com o Brasil. Os deputados também querem convocar a secretária executiva de Assuntos Internacionais, Daniela Abreu, para participar de uma reunião da comissão. A nossa ideia principal é que a gente possa convidar o governo do Estado para que possa nos apresentar, junto à Secretaria de Articulação Internacional, possa apresentar quais os seus objetivos para o ano 2021 e também o que já foi feito, principalmente no relacionamento com os países do Mercosul, para que possa realmente verificar economicamente o que está sendo viável para o nosso Estado. Além dos deputados Fernando Krelin e Neody Sareta, fazem parte da comissão do Mercosul os seguintes parlamentares, Ada De Luca, Dr. Vicente Caropreso, Fabiano Daluz, Sargento Lima e Silvio Drevec.